PING PANG Bebé PING Oi, Bebê Tubarão! Olá, amigos! Ah! Estou vendo coelhinhos e ovos coloridos também! Qual é o motivo? Ahá! Hoje é Páscoa! Parece que o Bebê Tubarão quer distribuir ovos de Páscoa! Amigos! Vamos ajudar o Bebê Tubarão a decorar todos os ovos! Hum... Que cor nós vamos escolher? Ótimo! Vamos usar laranja! Agora, que formas vamos desenhar? Você desenhou bolhas redondas! Muito bem, Bebê Tubarão! Ah! Os ovos voaram pra longe de repente! Rápido! Vamos procurá-los, amigos! Ache os ovos duru-duru-duru Ache os ovos duru-duru-duru Aqui estão eles, duru-duru-duru Aqui estão eles! Você achou todos os três ovos laranjas de bolhas! Que cor vamos usar para os próximos ovos? Roxo? Ótimo! Amigos! Vamos usar a forma de coração! Vamos usar a forma de coração! Vamos usar a forma de coração! Uau! Os ovos estão adoráveis com todos esses corações! Ah! Os ovos saíram voando de novo! Rápido! Vamos procurá-los! Ache os ovos duru-duru-duru! Ache os ovos duru-duru-duru-duru Aqui estão eles! Ótimo! Você achou todos os três ovos roxos de coração! Muito bem, amigos! Hum, vamos pintar esses ovos de verde? Amigos, vamos deixar o bebê tubarão escolher! O que você vai desenhar, bebê tubarão? Uau! Os ovos verdes agora têm listras! Para onde os ovos foram dessa vez? Lá vamos nós! Ache os ovos duru duru! Ache os ovos duru duru! Aqui estão eles! Duru duru duru! Aqui estão eles! Três ovos verdes listrados! Um, dois, três! Nós achamos todos eles! Chegamos nos nossos últimos ovos! Depois de decorarmos esses ovos, podemos finalmente entregá-los para os nossos amigos! Ah, parece que o bebê tubarão quer usar três cores diferentes dessa vez! Me pergunto como os ovos vão ficar! Uau! Esses ovos parecem com a família tubarão! Amarelo para o bebê tubarão, rosa para a mamãe tubarão e azul para o papai tubarão! São iguais a eles! Bom trabalho, bebê tubarão! Lá vamos nós procurar os ovos da família tubarão! Ache os ovos duru duru! Ache os ovos duru duru! Aqui estão eles! Duru duru duru! Aqui estão eles! Ovo bebê tubarão, ovo mamãe tubarão e ovo papai tubarão! Nós achamos todos eles! Agora, vamos distribuir os nossos ovos adoráveis! Ovos de bolha duru duru! Ovos de coração duru duru! Ovos listrados duru duru! Ah, tão coloridos! Você deixou seus amigos muito felizes, bebê tubarão! Estamos orgulhosos de você! Me pergunto, qual transformação nos aguarda na próxima? Já estou animada! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Hoje, me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinigando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! 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 Essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Duru, duru, duru! Foi tirado! Duru, duru, duru! Estou bem! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo! Tem um inseto no seu ouvido! Coça, coça, coça! Está doendo muito! Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha! Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha! Minha orelha fez cássegas de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha! Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo! Agora, vamos pegar a formiga com cuidado! Ah, paradinha aí! Ah, 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 ah! Ufa! Haha! Te pegamos! Agora, vamos limpar a sujeira da formiga com remédio! Agora, vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico! Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, duro, 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 essa formiga, duro, 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 na orelha, duro, 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 foi, pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches! Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar! Deve ter comido alguma coisa estragada! Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Era um macaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate, bate, bate! O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com remédio! Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Derrotamos os germes! Os germes maus Durududuru Da barriga Durududuru Foram todos Durududuru Capturados! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo! De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar! Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o hospital Bebê Tubarão! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente, girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço! Ai! Meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço! Ai, ai! Não consigo mexer! Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ah, e o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Uhul! Ah! O pescoço, turu turu turu! Da girafa, turu turu turu! Está melhor! Turu turu turu! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo o que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta a dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora, vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um, dois, três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Uhul! Ah! Águia turu turu turu, pode voar! Turu turu turu, bate as asas! Turu 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 turu, cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo? Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Bebê? Sim? Bebê sim! Bebê tem! Bebê tem! Bebê tem! Oi, amigos! Hã? O Bebê Tubarão está procurando alguma coisa! O que você está procurando, Bebê Tubarão? Bebê tem! Ah, o Bebê Tubarão está entediado! Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar! Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar! É tão brilhante e bonito! Hã? Você quer uma estampa de estrela também, Bebê Tubarão? Hum... Como podemos colocar estrelas no Bebê Tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o Bebê Tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro! Agora, vamos adicionar adesivos de estrela! Uau! Tão brilhante, Bebê Tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru! Estrela, tubarão, duru-duru! Estrela, tubarão, duru-duru! Tubarão! Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações! Ah, Bebê Tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa! E adicionar adesivos de coração também! Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, Bebê Tubarão! Coração tubarão, duru-duru! Coração tubarão, duru-duru! Coração tubarão, duru-duru! Tubarão! Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá! Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens! Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem! Vamos usar o azul celeste! E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! Ush! O Bebê Tubarão é leve como uma nuvem! Nuvem tubarão, duru-duru! Nuvem tubarão, duru-duru! Nuvem tubarão, duru-duru! Tubarão! Hã? O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto! Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar! Bebê Tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde! Não esqueça os adesivos de flor! Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce! Essa não! As abelhas acham que o Bebê Tubarão é uma flor de verdade! Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru-duru! Flor tubarão, duru-duru! Flor tubarão, duru-duru! Tubarão! Estrela tubarão, coração tubarão, nuvem tubarão, flor tubarão! Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa e podemos transformar o Bebê Tubarão de novo! Até a próxima! Tchau! Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hum! Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Ah! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O que? O que? Pinkfong ladrão? O que? Pinkfong ladrão? O que? Pinkfong ladrão? Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão! Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa! Ai! Au! Ai! Au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu! Uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu! Uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! Arranhão! Juru, juru, juru! Dá a testa, juru, juru! Foi curado, juru, juru! Tratamento finalizado! As luzes apagaram! As luzes apagaram! O que está acontecendo? O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta! Me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piores! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Ah! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Eu devia ter colocado o martelo em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai! 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 Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro 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 Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Bom dia! Bebê Tubarão, Mamãe Tubarão e Papai Tubarão estão todos juntos! Bebê Tubarão, você sabe o que quer ser quando crescer? Hum! Existem tantas profissões legais por aí! Hum! O que o Bebê Tubarão será no futuro? O que é isso? Caixas misteriosas apareceram na frente do Bebê Tubarão! Devemos abri-las? Bebê Tubarão! O Bebê Tubarão virou um médico! O Bebê Tubarão é um doutor agora! Doutor Tubarão Duru-duru-duru-doutor Tubarão Duru-duru-duru-doutor Tubarão Duru-duru-duru-doutor Tubarão Ah! Eu vejo um paciente ali! Rápido! Vamos ajudar o paciente! Você está bem, tartaruga? Não se preocupe! O bebê tubarão vai te ajudar a se sentir melhor! Incrível, bebê tubarão! A tartaruga disse obrigada! Que profissão devemos tentar agora? Uau! O bebê tubarão virou um policial! Vamos ajudar os nossos amigos! Policial, tubarão, duru-duru Policial, tubarão, duru-duru Policial, tubarão, duru-duru Tubarão Ah! Eu vejo um polvo pirata atravesso ali Polvo pirata! Parado aí! Você está preso! Uau! O bebê tubarão salvou alguns amigos! Obrigada, bebê tubarão! Tanto o doutor quanto o policial combinam com você, bebê tubarão! Hã? Mas o que é isso? Uau! Um bailarino tubarão! Um bebê tubarão muito elegante! Bailarino, duru-duru-duru Tubarão, duru-duru-duru Bailarino, duru-duru-duru Tubarão Onde está o bebê tubarão? Onde está o bebê tubarão? Uau! Bebê tubarão! Você é o tubarão mais elegante e gracioso do mar! Me pergunto, o que tem nessa última caixa? Ahá! Por último, mas não menos importante, um bombeiro corajoso! Bombeiro tubarão! Duru-duru-duru-duru-bombeiro tubarão! Duru-duru-duru-bombeiro tubarão! Duru-duru-duru-bombeiro tubarão! Ah! Os nossos amigos estão em perigo! Bebê tubarão apagou o fogo! Você deve ter ficado tão assustado! Mas você foi muito corajoso, bebê tubarão! Doutor tubarão Policial tubarão Bailarino tubarão Bombeiro tubarão São todas profissões maravilhosas! Então, qual é a sua profissão favorita? Seja qual você escolher, tenho certeza que você vai se sair bem! Isso mesmo! O bebê tubarão vai ser bom em qualquer coisa! Te vejo na próxima! Tchau! Hoje, Pinkfong vai fazer compras com a família tubarão no supermercado marinho. Pinkfong nada no fundo do mar. O que vamos comprar? Pinkfong! Você tá aqui! O que vamos fazer? A mamãe, o papai e o bebê tubarão desapareceram! Eu não consigo achá-los em lugar algum. Pinkfong, amigos, poderiam achar a nossa família? Essa não! Não se preocupem! Vamos ajudar a procurá-los! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família tubarão juntos! Vamos procurar a mamãe tubarão juntos! Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah! Eu vi rosa bem ali! É a mamãe tubarão? Oi! Eu sou um doce, doce pêssego rosa! Hum, que cheiro bom! Ah! Tem uma calda rosa se mexendo ali! Vamos! Estrela do mar! Deliciosa! Está à venda! Pinkfong, gostaria de uma estrela do mar? Ah, não. Obrigada, senhor baleia. Hum! Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Achamos a mamãe tubarão! Pinkfong, amigos, estavam me procurando? Me desculpe por preocupá-los. A mamãe estava comprando ostras deliciosas. Oh, mas cadê o papai tubarão? Nossa, ele deve estar por aqui. Será que vocês conseguem encontrá-lo? Certo! Amigos, vamos achar o papai tubarão. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Ah, eu vi uma cauda azul. É o papai tubarão? Duruduru! Eu sou o papai tubarão robô. É isso que está procurando? Não, não. Estamos procurando o papai tubarão. Você disse não? Duruduru! Então talvez esteja ali. Nossa! Pode ser a cauda do papai tubarão. Obrigada, robô! Ah, estavam procurando por mim? Eu estava comprando um bolo delicioso. Mas para onde o bebê tubarão foi? Pinkfong, amigos, podem me ajudar a achar o bebê tubarão? Mamãe, papai, dududuru, duduru, tubarões, dududuru, aqui estão, dududuru, aqui estão. Uau! Por fim, vamos achar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão? De calda amarela. Você já viu um tubarão? De calda amarela. Vamos procurar o bebê tubarão passando as compras. Eu sou um azedo limão amarelo. Eu sou um doce e azedo abacaxi. É. Eu vi duas caudas aqui. Qual é o bebê tubarão? Aqui? Vamos chamar pelo bebê tubarão juntos. Você é o bebê tubarão? Vocês estão certos, amigos. Sou eu, o bebê tubarão. Meu presente pra vocês, Pinkfong, amigos. Bebê tubarão. Uau! Deliciosas bananas amarelas. Obrigada, bebê tubarão. Bebê tubarão, dududuru, dududuru, tubarão, dududuru, dududuru, aqui está, dududuru, dududuru, aqui está. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Achamos a família tubarão. Bom trabalho, pessoal. Oh! Você achou nossa família. Obrigado, Pinkfong. Obrigado, amigos. Bom trabalho, pessoal. Agora vamos pra casa descansar. Vamos, vamos pra casa. Bebê tubarão Olá, bebê tubarão. Oi, amigos. Que atividade divertida devemos fazer hoje. Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro. Me pergunto o que tem dentro. Vamos abrir. Uau! Tantos ovos coloridos. Hum... Me pergunto de quem são esses ovos. Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro. Uau! Parece que era um ovo de dinossauro. Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Aham! Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo, duru-duru-duru Galimimo, duru-duru-duru Galimimo, duru-duru-duru Galimimo Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro. Sabia que você chegaria. Parabéns, galimimo tubarão. Todos eles devem ser ovos de dinossauro. Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso! Triceratops, duru-duru Triceratops, duru-duru Triceratops, duru-duru Triceratops O bebê tubarão só tem comido grama desde que se tornou um triceratops. É porque eles são herbívoros. É gostoso? Triceratops, duru-duru Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalô, duru-duru-duru-sauro Duru-duru-duru Paquicefalô, duru-duru-duru-sauro A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh, estou com medo! É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro, duru-duru Tiranossauro, duru-duru-duru Tiranossauro, duru-duru-duru Tiranossauro! O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes! Galimimo, duru-duru-duru Triceratops, duru-duru Paquicefalô, duru-duru-duru Tiranossauro! Bebê tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! Tchau! Tiranossauro, duru-duru-duru-duru-duru Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Você já viu um tubarão? De calda amarela! Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hum... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos! Durududuru, com sabão, durududuru, bem limpinhas, durududuru, lave as mãos! Uau! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão de cauda amarela? Você já viu o tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto, duruduru, com sabão! Duruduru, bem limpinho! Duruduru, lave o rosto! Uau! Ha, 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 ha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Ha, 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 ha! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Ah, eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dedos! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu o tubarão? De calda laranja! Você já viu o tubarão? De calda laranja! Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Com a escova! Escova, escova! Escove os dentes! Uau, bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos! Com sabão! Bem limpinhas! Lave as mãos! Lave o rosto! Com sabão! Bem limpinho! Lave o rosto! Vamos tomar banho! Com sabão! Bem limpinho! Vamos tomar banho! Escove os dentes! Com a escova! Escova, escova! Escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo, enxágue o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha, molha, molha! Dois! Lava! Lava, lava, lava! Três! Enxaguar! Enxágue, enxágue, enxágue! Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Banho, banho, é tão bom! São os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda! Pessoal, por favor, entrem no hospital! Primeiro paciente! Leão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, ai, pulsa, pulsa, isso dói muito Eu vou fazer você melhorar rapidinho Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida Vamos limpar seu rosto primeiro Certo, o seu rosto está limpinho Isso, que rosto bonitão Vamos dar uma olhada nas feridas Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia Ah, não era uma lupa Era um lanche Ah, tem muitos germes Ai, 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 ai Você foi muito bem Está quase recuperado agora Precisamos colocar um curativo Para prevenir que os germes voltem Certo, você não vai sentir mais dor O leão Agora está Recuperado Tratamento finalizado Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir Fico feliz que você melhorou De agora em diante, não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava A sua cauda foi mortida por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Oh, parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ah, está doendo muito Aguenta firme O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto Muito bem, amigos Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida Para tirarmos os germes Ah, tem dois remédios Que podemos usar Qual devemos escolher? Certo Vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não Isso não era remédio Era tinta Desculpe, eu já vou passar o remédio Ai, au, au, au Está ardendo, né? Logo vai passar Só precisamos enfaixar a ferida Com ataduras Para não piorar A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa Uau, amigos Graças a vocês o Jaguar melhorou Jaguar Juru, juru, juru Você está Juru, juru, juru Bem melhor Juru, juru, juru Tratamento finalizado Minha cauda maravilhosa voltou! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, 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 está doendo muito! Deve estar doendo muito! Vamos cuidar agora de você! Temos que tirar a farpa primeiro! Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado! A farpa está bem profunda! Ai, só mais um pouquinho, amigos! Isso aí! Foi ótimo! Ai, dói muito! Ela foi retirada! Deve ter doido muito, mas você foi bem! Agora vamos passar um remédio! Nos livramos de todos os germes! Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho! Estamos quase terminando! Só precisamos colocar umas ataduras! O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Que alívio! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso, duru, 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 você está... Duru, 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 sem dor... Duru, duru, duru... Tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua! Não esqueça de checar as ruas! Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes! Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes! Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Tchau! Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado! Ah, você está com fome, certo bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Ah, alguma coisa caiu do navio! Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão a comer essas frutas deliciosas para se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos! Esses são morangos vermelhos! Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho! Morango vermelho! Morango vermelho! Morango vermelho! O bebê tubarão virou um morango tubarão por ter comido todos os morangos! Estava gostoso, bebê tubarão! Que fruta devemos provar agora? Morango vermelho! Morango vermelho! Morango vermelho! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Mirtilo azul! Dessa vez, o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão! Você está ótimo! Me pergunto, que fruta cítrica é essa? Ah, é uma toranja rosa! Hum, tão refrescante! Olhar para elas me deixa com água na boca! Toranja rosa, duru-duru-duru-toranja rosa, duru-duru-duru-toranja rosa, duru-duru-duru-toranja rosa! O bebê tubarão se transformou em uma toranja! Tão doce e azeda! Essa fruta é verde e tem listras onduladas! Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Melancia verde, duru-duru-duru-melancia verde, duru-duru-duru-melancia verde, duru-duru-duru-melancia verde... Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia! Parece um pouco com algas! Hehehe! Morango vermelho, duru-duru-duru-metilo azul, duru-duru-duru-taranja rosa, duru-duru-duru-melancia verde... Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes! Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez! Tchau! Pinkfong vai nadar com a família tubarão hoje! Vamos seguir Pinkfong até o mar! Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô tubarão! O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão para a selva! Se não o salvarmos agora, a minha família estará em grande perigo! Por favor, salve a nossa família! Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família tubarão na selva! Vamos procurar a mamãe tubarão primeiro! Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah! Tem uma calda rosa mexendo ali! De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong! Era um flamingo! Desculpa! Hum... Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa! Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão! Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão! Obrigada por me encontrar! Acho que o papai tubarão está por aqui! Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora! Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Hum... O papai tubarão deve estar aqui por perto! Amigos! Eu vi duas caudas azuis aqui! Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos! Papai tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore? Hum... Como podemos ajudar o papai tubarão a descer da árvore? Ssss! Eu te ajudo! Ssss! He-hei! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru, aqui estão! Duduru, 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 aqui estão! Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora? Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Ah, quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Bebê tubarão? Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, Sr. Leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê tubarão! Aqui está! Aqui está! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! O bebê tubarão está nadando pelo mar! O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos! Vamos seguir juntos! Uau! Isso parece interessante! Eu nunca vi isso antes! O que pode ser? Bebê tubarão, o bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo! Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru! Guepardo, tubarão, duru-duru! Guepardo, tubarão, duru-duru! Guepardo, tubarão! Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres! Uau! É muito rápido! Eu nem consigo ver! Guepardos são animais muito legais! Que animal vamos virar agora? Uau! Dessa vez o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra! Zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão! Oi, zebra! Prazer em conhecê-la! Você já viu uma zebra tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão! Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto! Isso mesmo, bebê tubarão! Você não tem um pescoço longo, mas você é um ótimo caçador, porque nada bem! Hehehehe! Hmm... O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão! Hehehehe! Pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão! Guepardo, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão! Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Hã? Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me, pessoal! Primeira paciente! Mamãe tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente! Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente! Ai, au! Ai, au! A barbatana está ficando mais inchada! Enfermeiro! Por favor, prepare-se para o tratamento! Amigos! Vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor! Mamãe tubarão está doendo muito! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Primeiro vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente! Hã? Tem dois chuveirinhos! Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo! Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Hã? Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe tubarão! Vou cuidar de você do jeito certo! Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar! Agora vamos passar pomada na bolha! Ai! Au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar! Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe tubarão, juru-juru-juru! Não vai mais, juru-juru-juru! Sentir dor, juru-juru! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos! Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinkfong! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí! Ai! Ai! Parece que você está com um corte no joelho! Ai! Ai! Arde! Está doendo muito! Amigos! Vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinkfong! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos! Vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai! Isso arde! Tudo limpo! Ah! Você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! Uhul! A ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah! Ah! Eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinkfong está recuperado! Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, Papai Tubarão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Ah! Ah! Atchê! Amigos! Vamos começar o tratamento para que o Papai Tubarão se sinta melhor! Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do Papai Tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Ah! Monstro de meleca ampegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai Tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta enxada do Papai Tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! 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 Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, Papai Tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai Tubarão, você está bem saudável! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Tchau! O bebê tubarão está nadando pelo mar! Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do bebê tubarão estão ali! Amigos, vamos seguir o bebê tubarão! Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos! Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto, que brinquedo é esse? Uau! O bebê tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro 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 de pelúcia! O ursinho duro 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 de pelúcia! Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo! Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Bip, bip, bup! Robô! 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 Duru duro duro robô! Duru duro duro robô! Duru duro duro robô! Amigos! Vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ic! 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 Hum... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum, vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro duro duro duro! Caminhão monstro! Uau! Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah! O bebê tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o bebê tubarão? Uhul! Bebê tubarão! Duru duro duro duro! Tão empolgante duro duro duro! Tão divertido duro duro duro! Jogos de tubarão! O bebê tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, bebê tubarão! O ursinho duro 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 duro! Robô duro duro duro! Caminhão monstro duro duro duro! Videogame! Bebê tubarão! Brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do bebê tubarão! Pinkfong mergulha até o fundo do mar! A família tubarão não está em casa! Hã? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong! Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde! Venha nos achar! Vamos procurar a família tubarão juntos! Vamos achar o papai tubarão! Você já viu um tubarão? De calda azul! Você já viu um tubarão? De calda azul! Ah, ali está ele! Não! Eu sou um leão marinho! Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho! Vamos procurar o papai tubarão de novo! Ah! Acho que encontrei o papai tubarão! Isso mesmo! Sou eu! O papai tubarão! Papai tubarão! Tubarão! Vamos procurar a mamãe tubarão! Você já viu um tubarão? De calda rosa! Você já viu um tubarão? De calda rosa! Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe! Opa! Desculpa, sereia! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo! E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe tubarão do duru-duru-duru-tubarão! Tem mais uma cauda rosa! Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a vovó tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla. E a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa. Você me achou, Pinkfong. Muito bem. Vovó tubarão tudurudududubarão. Então de quem é essa cauda? É minha. Eu sou o Agostinho. Agora vamos procurar o vovó tubarão. Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, ali está o vovó tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa, a água-viva vai me envenenar. O que eu faço? Ei, o que você está fazendo aqui? Na, na, nada. Uau, ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou. Obrigado, vovó tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovó tubarão. 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 E agora temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui. Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon. Agora vamos começar a festa. Tchau, tchau, tchau. Oi, amigos. Bom dia. Bom dia, bebê tubarão. Ah, amigos, tenho um problema. Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão. Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ahn? A família tubarão não parece muito feliz. Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor. Viram? Não concordam? Oh, o mar ficou rosa. Viram? O mar fica muito melhor rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Nem pensar. Azul é melhor. O mar sempre foi azul. E fica melhor desse jeito. O mar está azul dessa vez. Mar azul. Mar azul. Mar azul. Mar azul. Mar azul. Mar azul. Não, não. O mar laranja é o mais bonito. Esperem só para ver como o laranja é incrível. Amigos, olhem. O mar ficou laranja. Mar laranja. Mar laranja. Mar laranja. Mar laranja. Não importa o que dizem. Verde é melhor. Ah! Eu acho que vocês estão enganados. Nada se compara ao verde. Ah! O mar ficou verde. Assim como o vovô tubarão. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Espera! Rosa é a mais bonita. Azul é a melhor cor. Hum! Laranja é a melhor. Hum! Vamos decidir a melhor cor. de uma vez por todas. Essa não. Parece que a família tubarão está tendo uma discussão. Hum! O mar está mudando para várias cores. Estrela do mar, polvo. Todos eles mudaram de cor também. O mar está ficando com uma cor estranha. Hã? Ah, não! Um peixinho está chorando. O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original. Me desculpe, peixinho roxo. Só pensamos nas nossas próprias cores. Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você. Uau! A família tubarão está limpando o mar. O mar é mais bonito do jeitinho que ele é. Assim como todas as cores da família tubarão. Família tubarão, duruduru. Família tubarão, duruduru. Família tubarão, duruduru. Família tubarão. A família tubarão parece ótima com todos nadando juntos. Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez. Até a próxima! Tchau, amigos! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.